Oi, docinhos! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a minha mãe. Oi! E eu vou ensinar ela a fazer slime na sorte. E a gente fez uns papéis e a gente vai sortear e vai fazer a slime. Será que eu vou conseguir? Vamos tentar! Vamos fazer Joaquim Po. Vamos! Joaquim Po! Primeiro vai ser para a gente escolher qual tipo de cola. Cola branca! Cola transparente. Aqui é a cola branca. Olha a quantidade, Rafa. Gente, eu nunca fiz slime, tá? Eu odiava slime. Vamos lá. Ah, a quantidade você que decide. Tá bom? Ah, tá bom. E agora? Agora vai ser a espuma ou a massa de EVA. Isso que começa a sortir. Mas já coloca agora, é isso? Se for a massa de EVA, você coloca quando ela estiver pronta. E se for a espuma, já pode colocar. Isso. Entende? Massa de EVA vermelha. Massa de EVA verde. Então, a gente vai deixar para depois isso, né? Deixa ele do ladinho. Agora vai... Espera aí, vai deixar só perto já. É. Então, a da Rafa ficou a EVA. Vermelha. Vermelha. E a minha, a verde. Vou guardar azul. Ai, ninguém ficou com espuma de barbeada. É, eu queria. Massa. Próxima. Agora a gente vai na tinta. Para ver que cor vai ser. Tomara que seja vermelha. Tinta vermelha. Acredita. Nossa, que sorte. Tinta amarela. A minha tive sorte. Então, já me dá a tinta amarela. A minha tinta. Aqui já pode colocando, então? Pode. Pode. E eu acho que tá bom. Então, qual é o próximo? O próximo vai ser glitter. Glitter? Glitter preto. Glitter azul. Então, azul para você. Nossa, o sujeito é da minha tinta. Glitter preto. E agora, o que sorteia? É o atirador ou a misturinha. Então, escolhe você primeiro. Água boricada. Misturinha. Me explica o que é essa misturinha. Você vai colocar a água boricada e o bicarbonato de sódio. Já está endurecendo. Eita, já está pegando bom. Ah, que trote, um pouco ofício nojento E é nojento? Ai, meu Deus, enquanto tava na colher, tava bom Agora vamos pôr a mão Mexer com a mão Não sei nem se isso vai ativar Mas só a água não ativa? Até que eu ativo, mas eu moro bastante Eu queria me suir Acho que a minha ficou até dura Eu coloquei muita misturinha Ou tá bom? Ai, tá bom Isso aqui tá uma sopa Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei Eu não sei fazer aquele monte de coisa que vocês fazem Eu queria pegar a espuma Olha Eu queria pegar a espuma Porque a espuma também ativa Eu já vou te fazer Eu queria ter tirado a misturinha porque a cola transparente, ela ativa mais rápido, daí você podia ter tirado a água aburicada. Entende? Mas era na sorte. É, então... E aí, a gente vai pôr agora o vídeo pra acelerar. Até você conseguir, vai, vai, vai! Ah, tá começando! É, tá chegando muito, tá? Até que enchei! Ai, minha mesa! Bem, não sei se era exatamente um desafio, porque na verdade era só pra eu aprender a fazer slime, mas a minha slime deu, apesar de estar dura, e a da Rafa tá ali ainda. Então, se foi um desafio, mamãe ganhou. Bia, que tá lá do outro lado de lá, vai tentar dar alguma dica. Vai, Bia! Ah, ainda tá valendo o desafio? Ou, tipo, a Rafa... Ah, só pra ela fazer uma slime, pra não perder isso. O que que dá pra fazer? Uma misturinha. Ah, mas é porque era da sorte, eu que ganhei a misturinha. Então, mas eu vou... Ah, entendi. Então, tipo, eu ganhei... E isso é da Rafa, deu ruim? Deu ruim, é da Rafa, olha lá, ó. E aí, pra Rafa poder arrumar, então ela faria uma misturinha. Isso. Mas eu ganhei, exato? Capitei. Só que a gente precisa de... Pega pra gente, Bia. Aqui. Não vai aparecer, só aparece até aqui. É porque a Bia, até essa hora, são... Que horas são? Nem sei o que era. Meio de pouco. Meio de pouco, a Bia está de camisão pra gente. Obrigada. Produção. A Bia está de camisão pra gente. A Bia está de camisão pra gente. É, eu acho que eu cansei de ficar aqui, porque eu ainda quero almoçar hoje. Eu vou ficar aqui parada, esperando. Vou deixar ela tentando fazer ela melhorar. De repente, a Bia dá uma ajuda. Depois a gente mostra como que ela ficou. Ok, gente? Primeiro vídeo que eu participo. Primeira slime da minha vida. Depois de reclamar tanto das minhas filhas fazerem slime, eu tive que me render e deixar. Não vai. Não vai. Só de eu fazer o barulhinho e já estou feliz. Ela chama de conzinhos. Ah, era segredo! Então, nós vamos parar por aqui e depois a gente mostra uma fotinho, um videozinho, sei lá o que, se a Rafa conseguiu arrumar a dela. Ok? Tchau. Então a minha, mostra a sua e espicha a sua. Nem espicha. É, que ela está bem estragadinha e nojentinha dela. Então tá, gente. Valeu. Até o próximo. Tchau. Tchau.